Graça, rainha, querida terra, tem esgotado para o meu ser. Vida grande, o teu esforço, muda, tu vais vencer. Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar, fazem dela, dela cidade, e ao Brasil vamos mostrar. E avante, graça, rainha, querida terra, vamos por ela lutar. A pele já é muito grande, não podemos desanimar. Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar, fazem dela, dela cidade, e ao Brasil vamos mostrar. Oh, cidade, bela cidade, tua luta não é igual. Juntos nós estaremos, carregando o teu perdão. Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar, fazem dela, dela cidade, e ao Brasil vamos mostrar. Tua paisagem, tem palmeiras, que nós vivemos com fervor. Gasparanha, maravilhosa, maravilhosa, amém. O Brasil, que nós vivemos com fervor. Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar, fazem dela, dela cidade, e ao Brasil vamos mostrar. Sempre unidos na esperança, sempre unidos no avançar. Confiantes na vitória, Deus nos dá de auxiliar. Vamos companheiros juntos, com promesso caminhar. Fazem dela, pela cidade, e ao Brasil vamos mostrar.